Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaereas.com.br e hoje no dia 13 de junho de 2021, um domingão, eu venho aqui te trazer os melhores pacotes promocionais para você viajar. Hoje você provavelmente está vendo esse vídeo na parte da manhã, onde eu sempre solto essa série dos melhores pacotes, os mais baratos para viajar. Hoje em dia é muito mais barato você comprar pacote de viagem do que fazer uma viagem manualmente, tá? E hoje temos uma promoção maravilhosa para um destino que poucas pessoas conhecem, que é São Miguel do Gostoso RN por apenas R$ 799,00, 5 diários mais aéreo. Com certeza é a estrela do dia e eu vou te passar todas as informações e também vou te passar outros pacotes que estão valendo a pena você comprar hoje. Vem comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaereas.com.br, se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real com exclusividade total apenas para te ajudar a comprar aí sua passagem aérea, seu pacote de viagem com facilidade total. Além disso, eu também tenho o meu curso, tá? Que é o Milheiro Profissional, onde eu te ensino um pouco sobre milhas aéreas, passagens aéreas, sempre pegar essas melhores ofertas, vale muito a pena sempre ficar ligado nessas informações, tá bom? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, não deixa de acessar, que é o descontopassagensaereas, tá? Como você pode estar vendo no meu navegador, descontopassagensaereas.com.br. É nesse site que eu coloco em tempo real todas essas vagatelas para você sempre aproveitar e ficar ligado nas melhores promoções possíveis de passagens aéreas. Todo dia, todo santo dia, eu coloco aqui as melhores promoções. Você pode se basear na data, tá? Que fica uma coisa mais fácil de você encontrar. Hoje a gente vai falar sobre esse destino São Miguel do Gostoso, o preço está excelente. E para você pegar essa promoção, você pode entrar no primeiro link na descrição do YouTube, que eu deixei todos os links aí para vocês. Os links também estão na descrição do YouTube, mais para baixo, e você pode ler e pegar também diretamente, você já cai na página da promoção, tá? Todas essas promoções em questão da Hub, a Hub é confiável sim, tá? Muita gente, eu acho que 90%, 95% aqui do canal só viaja de Hub, porque é a melhorzinha que a gente está tendo aqui no Brasil, tá? Você não vai achar preços melhores, uma confiança maior. Só, realmente, a Hub é a que tem no mercado, é a melhor que tem hoje e é a que eu recomendo, ok? Vamos lá! Em primeiro lugar, temos o pacote São Miguel do Gostoso, que é o estrela do dia, como eu falei para vocês. São 5 ou 7 diárias, 799, o aéreo está incluso. 2022, 2023. Para quem não conhece, essa é uma das cidades onde tem as mais belas praias do país. É muito bacana. Pesquisa no Google depois sobre São Miguel do Gostoso, que eu tenho certeza que você vai ficar encantado com as fotos que tem nesse lugar, e o lugar em si é mágico, tá? Realmente, é um pacote que estava faltando e ele saiu hoje, tá? Na Hub, então vale a pena. É o primeiro lote e está barato, sim, tá? Em segundo lugar, temos o pacote Ilhéus também, que está valendo muito a pena esses dias, se você quiser fazer uma viagem nacional. Esse, no caso, é a All Inclusive, o que significa que você pode comer, beber à vontade, tá? 2022, 2023, são 3 diárias, 999 reais. Pelo preço, pelo hotel que você vai ficar, está valendo a pena, tá? All Inclusive é mais caro mesmo e, claro, vale a mais a pena, tá? Aí, no caso, a gente passa para as viagens internacionais, onde temos pacote para os Estados Unidos, né? Los Angeles mais São Francisco e também o pacote para Roma mais Salerno, que aí seria a Itália. Esse pacote aqui da Itália, com certeza, é o meu preferido, mas esse dos Estados Unidos aqui está muito barato, tá? 2.999 Estados Unidos e 2.299 Itália. Itália são 8 diárias, Estados Unidos também são 8 diárias. Pessoal, eu sempre deixo o link das promoções aí. É só você clicar no clique aqui para conferir essa super oferta e comprar esse pacote de viagem para São Miguel do Gostoso. Aqui, ó, você pode ver aqui comigo que eu sempre deixo o link. Você clica em cima do link, você vai cair diretamente na página da Hub, onde você pode comprar aí com tranquilidade. É só cair, comprar e pronto, finalizou a compra aí, tá bom? Tem até umas fotos aqui bem legais, você pode ver aqui no site da Hub. E olha esse lugar, pessoal, realmente é uma coisa de outro mundo. Realmente é muito bonito. É um dos lugares mais legais para você passear aqui dentro do Brasil. Desconheço de um lugar tão bacaninha, tá? Tão fora da caixinha para você viajar. É um dos chichinhos também, São Miguel do Gostoso, né? Que foram... É subestimado, né? Esse local aqui, porque poucas pessoas, na verdade, conhecem. Isso aqui ficou famoso há pouco tempo, tá? Então vale a pena, é muito bonito o local, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que isso aqui tenha aberto a sua cabeça para novos destinos. Viajar é tudo de bom. E eu estou passando sempre os pacotes mais baratos para te ajudar a escolher a melhor viagem possível para você passear. Muito obrigado por tudo, um forte abraço para você. A gente se vê amanhã. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho